Então vamos lá, jovens, TLzinho nunca decepciona, né? Toda semana tem uma treta acontecendo, então vamos lá. Tretas do Tronelivre, caso de hoje, caso de hoje. Dois pra mim, nada pra você. Vamos lá. Três horas e trinta. Ah tá, três horas e trinta. Acredito. Dilda, que deu, que legal. Nossa, cara, rica a treta ainda que eu precisava, irmão. Rica a treta que eu precisava. É isso mesmo? É isso mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu ver o outro aqui. Nossa, esquiva mágica. Tolerância à distância e alta à tolerância. Ah, mesmo. Mesma treta aqui. É, a chance mais alta à intolerância dessas calças. Ele olha qual ele quer, é isso? Tá, então vamos lá, mano. Eu vou passar a minha calça aqui, lógico, né? Vai começar com o pai, né, mano? Já vai começar com a amiga. Esse já é meu, esse já é meu. Já é pro pai, já. É, tá ligado. Já soltou a letra, não quer nem cuchara, não, velho. Vou começar com o pai. Tamo junto. Vou pegar a calça aqui, ó, fechou? Primeiro aqui, bom de briga, 30, mano. Vocês acham que eu mereço, mano, pegar a calça? Mas é claro, é claro. Você falou, eu falo lá, ainda mais na sexta-feira. É de maldade. Vou fechar a minha build, galera. Eu já tenho a luva. Eu já tenho a luva e eu já tenho... O que é, Michael, eu tenho? A túnica, mano. Então, ô louco, fala isso. Você morreu muito no boys, entendeu? Vai ficar difícil, né? Não, mas isso aí foi pro entretenimento, caralho. Foi pro entretenimento, mano. Certo? Eu queria contato na live, Clay. Tô passando a calça aqui pra mim. Fechou. Ela passou a calça. Ela tá na mão. Aba o manto. Esse abraço renegado, mano. É Joaquina, né? Mas é healer isso aqui, Joaquina? É healer? É da minha build. Da build healer que eu tava fazendo. Ele nem ouviu muita coisa, não. Ele chegou e foi... Joaquina. Tá. Venda, transferência, Joaquina. Deixa eu entender aqui, Lacos. Como é que funciona? As regras são de quem tem mais contribuição. Ele mostra a dele depois. Ele tem 5K. O pessoal se revolta no Discord. Tá? Vamos ver essa desrevolta aqui, que é a revolta que eu quero ver. Fechou? Joaquina com manto, mano. Fechou. Ok. Tá. Agora, a outra calça aqui, mano. Dali Memoi. Dali Memoi. Essa calça aqui, mano, é da tua build? Você vai usar, Dali? É da build. Eu uso a luva já. Então, mas aí que tá. Uma semana o cara tá jogando com uma build. E na outra o cara for jogar de outra coisa e vai querer o item também. Eu vou falar, eu vou falar rapidinho, pessoal. Eu vou falar uma coisa aqui, tá? Eu já falei isso, eu vou repetir. Eu acho que a galera não entendeu. Esse jogo não é individual. Ele não é um MOBA. Eita! Não adianta um ficar forte, o resto tudo fica apagado, a build. Também é. Certo. Ô, Noha, só uma pergunta. O Noha, ele também dropou aqui na guilda, ele dropou um montante. Esse montante você vai passar pra outra pessoa, né, Noha? A espada. É. Ele vai jogar... Ele vai passar pra outra pessoa, né, mano? Eu também vou passar a minha espada pro Dark, que eu dropei também. Tá, tá, tá. Não, eu acho que não é a minha escolha, meu querido. Aí eu acho que é da tua build. Galera, e eu vou falar uma coisa pra vocês, tá, mano? Ele não se traixa na minha build. Só pra deixar bem claro, tá, mano? Eu tô tentando ser aqui, mano, o mais político possível, tentando ser o mais correto possível. Porque tem guildas aí, mano, que os caras vão virar e vão falar, é isso e pronto, acabou, mano. Não tem conversa, não tem choro, não tem nada. Eu tô tentando aqui ainda ser um pouco flexível, tentando deixar todo mundo opinar, todo mundo falar aí, pra tentar ser o mais justo possível, entendeu? Mas ainda assim, cara, nem sempre a gente vai sair e vai deixar todo mundo feliz, entendeu? Mas é uma coisa assim, Noha, entre a espada e a calça, qual que é a da tua build, mano? Esse é o ponto. Me dá a minha calça, depois a gente vai na politicagem, o Milde. É o Milde. Ele falou no chat aí que ele ia montar outra build de espada. Ah, então, aí tem que ver qual que é a build principal, não. Aí não, aí não, Raul. Ele falou que podia passar a calça por lacus, mano. É, Onor, eu também concordo que tem que ser uma build principal, cara. Não dá pra você, ah, vou montar duas, três, quatro builds diferentes, cara. Isso aí eu concordo também, mano. Ó, isso aí eu também acho certo. O cara já tá praticamente ganhando item, mas ele nem sabe se vai usar, vai montar outra build. Aí isso aí tem que ser conversado, né? Tem que ser conversado. Tô do lado do cara aqui, por enquanto, hein? Bravo, porque você não consegue falar no chat. Que isso? Que isso, Big? Que isso? Humilde, mano. Valeu aí pelos 10 gift subs aí, pô. Pelo amor de Deus. Galera, não se esqueça que a gente tá em live no YouTube também, tá? Quem quiser assistir no YouTube lá, o Ad, eu acho que ela é mais suave, né? Fica à vontade aí, beleza? Beleza, vambora. Escorre, não? Ele falou que ia sair da calça. Ele falou que ia sair da calça e o espadão pro Kratos. Então fechou, então. Tá. Então vai, ó. Vou passar a calça pro Noha, ok? Ok. Cadê? Noha, Noha, Noha. Já passou, menino. Venda membros, transferência do item. Noha. Noha. Noha, menino, tá aí, não. Cadê, Noha? Aqui. Então, beleza, ó. Passei a calça para o Noha, beleza? Fechou. Só agradece, Lacos. Vambora, filho. Mano, máscara, eu vou passar pra mim, cara. Porque é o último item que falta pra mim fechar minha build, mano. Sem mais nem menos, assim? Máscara falta pra eu fechar a build a minha. Ué. Ué. Calma aí, calma aí, calma aí. Como é que funciona essa? Dó pra mim, nenhum pra você. Três pra mim, nada pra você. Como é que funciona isso aqui? Se vocês quiserem, eu compartilho minha tela aqui e eu mostro pra vocês, mano. Ah, nem precisa compartilhar. Vocês vão olhar na live lá que vocês vão ver. Então, mano, tipo assim, ó. Eu peguei a calça, eu já tenho a túnica. Fechar a build? Que build porca é essa, meu irmão? Que você tá nessa guild. Por que que o cara tá falando que vai fechar a build? O cara tá com 13 de força. O que que esse cara tá fazendo? Essa build de fechar o quê aqui, meu irmão? Você vai fechar nada com esse item. Aí você vai tomar vergonha na sua cara, moço. Você vai fechar nada. Eu já tenho a luva. Fechar a build, beleza. Eu concordo. Então, é pra mim fechar a minha build, cara. Vai fechar. Nessas duas partes eu fecho. Você não fez nem trade nos itens, meu irmão. Tem que fechar a build, meu irmão. Fecho as quatro partes que eu preciso. Fechou a build. Numa próxima raid, ok, eu nem vou precisar. Pode passar pra outra. Show, mano? A Roda falou também. Que é da última parte da build dele. Eu só vou fazer um questionamento pra todo mundo refletir aqui junto. E se final de novembro vinha atualizar sem mudar todas as builds? Ah, aí tá. É bem capaz. Calma aí, meu parceiro. Ninguém liga pra final de novembro. O item tem que ser distribuído hoje. Não é vacaio o processo, não. Vai vir os dois tiros. E no futuro? Por que que a gente não mantém um item pra cada um? Não ficaria melhor? É, é mais justo também. É mais justo. Gente, posso falar. Não, o que... Melhor pra quem, né? Acho que é melhor pra quem. Que eu posso fechar minha build. Aí é melhor pra mim, né? Tem que ver que é melhor pra quem. Melhor pra quem. O que a gente combinou foi o seguinte. Se for World Boss... World Boss. Evento. Evento global. Quem dropar o item é dono do item. A guilda não vai interferir nisso. Mas nas raids de guilda, que são essas incursões que a gente faz, a decisão vai ser da guilda. Baseado numa... A gente vai tentar sempre conversar, sempre trocar ideia. Mas a decisão vai ser da guilda. Porque, como a gente quer se tornar uma guilda pvp, a ideia é que a gente... No caso, guilda eu. No caso, seria isso? Vai ser uma decisão no caso da guilda barra eu. Aos poucos, vai deixando todo mundo. Vai equipando todo mundo, entendeu? De acordo com a build. Não adianta eu passar uma varinha de healer. Você já tá enrolando, moço. Eu quero saber se você vai meter o mãozão aí. Pro Noha, se o Noha é tanque. Tudo no exemplo. Então, se o Noha dropou uma varinha, eu não vou passar varinha pro Noha. Vou passar uma varinha pra um cara que vai utilizar. Eu não quero que o cara faça dinheiro com o jogo aqui. Ah, vou passar, mas eu posso vender e pegar Lucente. Não. Aí o cara tá pensando só nele. O cara não tá pensando como guilda. Então, como guilda, eu quero que o quê? Que aquele cara... Ah, tem três healer, mano. Ah, então vamos ver ali qual... A gente vai trocar uma ideia entre nós aqui e ver pra quem que a gente vai passar, entendeu? Então, é isso, cara. Vai, menino. World Boss... Quero a briga. Quem dropou é dono do item, cara. Raide de guilda. A guilda a gente vai decidindo um bem comum aqui entre nós, mano. É isso, cara. Acho justo. Como o outro rapaz falou aí, não adianta você equipar uma pessoa só, sendo que o jogo é coletivo, entendeu? Exatamente, cara. Uma coisa que pode fazer, Diego, é tipo assim, se uma pessoa já pegou um item, passa pra outro. Passa pra outro, entendeu? Tipo assim, pra uma pessoa não pegar dois itens, mesmo que falte comprar um. A pessoa nem terminou o bate-papo, ele já deu teco, é isso? Mas pra outra pessoa também vai faltar mais. Já foi. Já foi. Ele, ah, não, mas você estava falando e eu já tinha feito, né? Essa decisão aí teve que... não foi... Aí eu estava fazendo já. Demorou muito pra falar, pô. Se você tivesse falado um pouco antes, aí talvez... Enquanto ele está... É mesmo, se já teve um item, realmente é melhor não ter dois não. Vamos transferir segundo item. GG. Meu amigo, mão leve, hein, mano. Rapaz... Rapaz, eles simplesmente... Eu teco, tereco, fi. Meu irmão, em live? Eu acho que é impossível você equipar todo mundo, velho. Só porque o meta vai mudar toda hora. Toda hora? Tipo assim, eu sou fraco. Não, o meta muda toda hora, aí não tem como, pô. Esse meta mudando toda hora, é melhor pegar um cara, no caso eu, e concentrar todos os itens em mim. Porque aí eu pego meu meta rápido, e se mudar rápido, não tem problema que eu já estou meta mesmo, estou full, foda-se. É, é melhor, pô. É melhor, é melhor, é melhor. Eu comecei agora, eu não estou nem aí, tá ligado? Só para... Mano, só todo mundo, vai. Falte um pra... Espera aí. Molecada, calma aí, tá? Ó, só para ficar claro que está meio confuso aqui isso aqui, né? Está meio confuso. Esse aqui é o Bigzera. Ele é o cara que está roubando os itens. Estou zoando. Mentira, mentira, Bigzera. Não é não? Mentira, molecada. Mentira! Eu estou zoando. Estou zoando, estou zoando. Calma, calma. Esse aqui é o Bigzera. Ele está fazendo react do vídeo. Esse camarada aqui, ó. Ele está fazendo react do vídeo. Esse aqui, ó. É o amiguinho. É porque é foda, mano. O seu nome ficou embaixo dele, velho. Está foda. Esse layout aqui não te ajudou muito, Bigzera. Não te ajudou muito. Te deu uma atrapalhada aqui. Te deu uma confundir. Então, o nome do Bigzera era para estar aqui, ó. Eu acho que ele mudou a tela dele para tirar da frente do cara. Ele fez com pressa. Aí tirou a câmera, mas não mexeu no layout. Aí ficou meio confuso. Tá? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o tal do... Como é que é o nome? Porra, o nome dele está aqui, ó. É... Bom de briga. Esse cara aqui é o bom de briga. Ele é que está fazendo o trâmite. Esse é o bom de briga, que está fazendo as paradas no jogo. E esse é o Big PK, que está fazendo o react. Beleza? Só para ficar claro. Para não ficar confusão, hein. Pelo amor de Deus. Vamos. Indropor é dono do item, cara. Indropor é dono do item. Então, o dono do item aqui, praticamente, é o senhor Berlim, pelo menos, né? O senhor Berlim adquiriu de adentos o senhor Berlim. Ele adquiriu. Raíd de guilda. A guilda, a gente vai decidir num bem comum. Tá, a gente vai decidir num bem comum. Ele decidiu que é dele. Sim, só falta mais. Já pegou um item, passa para outro. Aí ele decidiu que é dele. Uhum. Entendeu? Foi assim, para uma pessoa não pegar dois itens. Mesmo que falte um para a build, pô. Mas para outra pessoa... Mano, caralho. Mano, essa cena aqui é absurda, velho. O cara está falando literalmente. Não, não vamos deixar, né? Para não ter uma pessoa só pegando dois itens. Aham. Não, beleza. Segundo item. Transferir. GG. Tipo, tranquilão, mano. Tranquilão, velho. Tranquilão. Agora deve vir o bafafá. Agora deve vir o bafafá. É impossível. É agora que vem. É agora. É agora. Só porque o meta vai mudar toda hora. Olha a carinha dele de bandido. Olha a carinha dele. Uhum, fiz merda. Uhum, fiz merda. Eu vou escutar. Uhum. Vinha, é só... Tipo assim, eu sou fraco no jogo. Eu comecei agora, eu não estou nem aí, tá ligado? Só para uma ideia aqui que eu vou dar para vocês. Vocês só tomam cuidado com a sabelinha, sabe? Tipo assim, é que eu só estou vendo vocês falarem alguns nomes ali. Tipo, vocês têm mais gente... É, exatamente. É esse ponto que eu estou levantando. Eu acho que vocês só vão fazer tabelinha aí. Tipo assim, eu não... Toma cuidado com o quê? Tabelinha. Eu falei, né? Como assim, tabelinha? É panelinha? É panelinha. O maluco confundiu. É panelinha. Tadinho. Está até nervoso. Ah, panelinha. Os mesmos nomes. É. Tipo assim, olha... Não, não, não. Não, não, não. Vem aí, tá ligado? Estou começando agora. Não, não, não. Não, você tem que se for... Se os itens forem todos para mim, não tem panelinha. Aí, ó. Solução básica para panelinha. O senhor, bom de briga, já resolveu já. Se os itens vêm todos para mim, não tem panelinha. Aí, está resolvido esse problema. Né? É, GG. Não tem panelinha. Eu resolvi. Resolvi o problema da panelinha. Acabou. Matamos. Para mim, nada para você. Você tem que tomar cuidado com tabelinha. Tipo assim, só tem alguns... Só vocês, três, quatro amigos aí de vocês, vocês só passam para eles, tá ligado? Às vezes... Não, não. Não, não. Não, não. Ó, e isso... Ô, Bita, isso que você está falando é uma parada que não vai ter. Não vai rolar, mano. E outra coisa. Que jeito nenhum. Hoje, oficialmente, é a primeira vez que a guilda está fazendo isso. Até então... Até então... Sim, só para te explicar. Só para te explicar. Até então... Calma, perde a linha, não. Todos os itens até hoje foram dropados na guilda. Todos foram entregues para os seus donos respectivos. Para quem dropou, né? Hoje está sendo o primeiro dia da guilda, a primeira vez que quando a gente decidiu mudar para o PVP, que a gente falou, cara, então agora a gente vai ter que mudar um pouco essa parada da divisão dos itens. Porque a guilda quer ser PVP. Então, a gente vai ter que, aos poucos, a gente não vai agradar todo mundo de uma vez, cara. Mas, aos poucos, toda sexta-feira tem raid. Na próxima sexta, que nem, eu já peguei a calça e peguei o Elmo hoje para mim. Eu peguei a calça e o Elmo. Na próxima, eu já peguei. Aí você resolve. Eu peguei tanto a calça, tanto o Elmo. Ok. Na próxima raid que tiver, eu já se cair para mim, eu passo para outra pessoa, cara. Para mim não tem problema. Semana que vem, mano. Semana que vem, o item já vai estar 10k do luceno mais barato. Aí você pode pegar para vocês, porque o meu já está na mão. Nenhuma nenhuma. Entendeu? Mas a gente vai fazendo isso aos poucos, cara. Eu tenho que explicar isso para uma coisa que eu já expliquei para alguns aqui, ó. Como que funciona primeiro o RNG e depois o método desse jogo que eu já observei, tá? Ah, certo. Qual o primeiro o RNG? O RNG desse jogo, mas a chance de ele estar oporcionalmente é muito menor do que alguém da coisa. Porra, PK, você perdeu essa explicação, mano. Isso é aula, pô. Anota, para anotar, caralho. Anota como é que funciona o RNG, caralho. Porra. Que isso, mano. Não quero ouvir. Eu ainda estou numa guilda grande lá. Mas não pretendo aqui você fazer panelinha de nada, não, cara. A pretensão aqui é a gente ir passando. O Noha, por exemplo. Eu nunca joguei com... Está sempre aí no Discord para vender e fazer Lucente, por exemplo. E surge um intermelhor para você. É. Semana que vem, por exemplo. Aí você vai querer de novo. Tá, posso dar... Mas aí a gente já está trabalhando com hipóteses e coisas que ainda não aconteceu, cara. Aí se acontecer isso, aí a gente vai conversar de novo e vamos ver como é que vai ser feito. Aí você está vendo que ele nem falou assim, não. Se acontecer de aparecer um outro item foda para mim, não. Já peguei, então não tem problema. É próximo. Não, 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 não. Vamos conversar primeiro. Aí vamos ter que conversar, né? Vamos ter que ver isso aí direitinho para ver se existe a possibilidade de cair na mão dele de novo. Está ligado, né? Pelo amor de Deus. Panelinha aqui, não. Panelinha aqui, não. Jamais. Cadê o Noha? Vamos... Minha opinião. Vou dar a minha opinião. Eu acho o seguinte, assim, parece ser uma parada que... Poxa, está todo mundo aqui junto, tá ligado? Acho que todo mundo tem uma partezinha aqui desses bots que a gente está fazendo. Cadê o Noha lá? Com certeza, com certeza. Minha opinião, assim, vai ser uma parada burocrática, poxa, cada um pega um item, tá ligado? Tipo assim, necessidade. O build do Noha, ele pegou, você pegou um item da sua build. Para todo mundo, pelo menos ganhar um pouquinho, dá um item para cada um por semana. E quem ganhou na semana, na outra semana não ganha, tá ligado? Acho que assim vai conseguir dividir para todo mundo. E todo mundo não vai ter aquela briga, aquele mimimi e falar que é panela. Humilde. Eu acho que o... Humilde. Humilde. Tá, vamos ver. Está pedindo para ler o chat aqui, o Diego. Pedindo para ler o chat. Só uma coisinha. Olha só, vamos ver a distribuição de item ali. Vamos voltar na distribuição de item. A última distribuição de item da guild. Vou pausar na hora. Bom de briga ganhou máscara, bom de briga ganhou calça E bom de briga, já pega logo dois gulosão Calma morena, vai devagar moço, vai devagar Deixa os amigos pegarem alguma coisa também A primeira raid da guild Essa foi a primeira raid da guild dos caras Ele pegou a calça do Junobot e o capacete do Adentos Na primeira Entregar os itens só É que esse jogo é baseado em... Não? Ô Berlim, deixa eu só perguntar uma parada Aquele elmo lá, ele era interessante pra você também, né mano? Não Eu vou usar o capuz lá Ah, então aquele elmo que eu peguei de você, não era interessante pra você, né? Seria máscara pra mim E daí se ele dropou o Berlim, não usa, você tem que discutir pra quem que vai, não é dois itens pra você Então só pra tentar, tipo, numa próxima, talvez eu poderia passar pra ele, entendeu? É numa próxima, né? Na próxima a gente vê É próxima, irmão Na próxima tu tá ali, ó Tu tá bem aqui, ó Tem eu e logo atrás tem você Então na próxima a gente já resolve, já fica tranquilo Relaxa, fica tranquilo que na próxima essa máscara aí eu já não quero mais Então tu já fica na fila humilde Se ele fosse, se ele tivesse a necessidade de usar esse elmo ou alguma coisa assim, entendeu? É, mas ele falou que não é da build dele, ele não vai usar, então beleza Certo, mas o Lacos dropou a montante e queria o capacete, é isso? Ó, tá, tamo chegando no ápice Vocês tão pensando muito na competitividade e muito pouco na diversão do jogo Torna o bagulho máximo, se você for pensar, vamos deixar tudo Ih, chegou o Nutelinha, chegou o Nutelinha Ai, gente, mas a diversão E a diversão, gente, aonde está a diversão? Aonde está a família? Os amigos? Os padrinhos? Aonde estão? Pra onde foi? Agora! Cadê? Ai, Senhor Cadê o homem? Eu vou ter que fazer mais o quê? Porque mais democrático Ah, eu não sei, cara Ih, cara, Mr. Enoha saiu da guilda Ih, Enoha já vazou Mr. Enoha já não está feliz Já, já pipocou Mr. Enoha, agora vem Agora ele deve vir quieto É difícil, cara, é difícil Lute drama, brosito Ah, é o que? É isso Eu acho que vai estar junto também Equipando todo mundo Né, e hoje é o primeiro dia É que, tipo assim, você... Eu não falei nada, gente Eu só estou dando uma... Só estou dando uma visão Ficar sozinho Mas foi o primeiro Conversar sempre Pô, sim, a gente tem um Boa, isso tudo tem 20 Tem que... A gente tem que estar junto aqui Conversar Cadê? Parade de contribuição, mano Se não tiver contribuição na guilda Igual tem bastante Também, também Eu já deixo avisado, mano Não, sim Só que o negócio é o seguinte Essa parada de contribuição, mano Por exemplo Deixa eu falar, pô Todo mundo falou, cara Ixi, chegou o Noha, fi A voz dele é de papo reto Deixa eu falar, cara Todo mundo falou, cara Mas, ô Noha, calma, calma, Noha Mas eu também não estava falando até agora, não Eu estava quieto Todo mundo também, pô Relaxa Relaxa Vai dar o seguinte, cara Isso é real Com o que eu compro Esses dois Quê? Agora eu sou do verdadeiro Pegou dois itens Dois itens de build Dois itens caro, velho Aumentar mais o que esse cara está falando baixo Ele falou basicamente Ah O líder da guild pegou dois itens Dois itens caro Eu não entendi o que você falou Não, de você pegar dois itens Eu concordo que tinha que ser um item para cada play Isso eu concordo também Eu também achei errado isso De você ter pego dois itens Mesmo que fosse para fechar a sua build Tinha outro cara que falou que era para fechar a build dele também Eu podia ter passado um dos itens Pô, mas cara, mas cara Mas eu preferi que eu passassem Dá risadinha não Você já errou acabou Você já errou Aí não tem como Já errou, vai quebrar agora Lápis Ah, então eu acho que é melhor a gente A gente parar e encerrar a builda Cara, porque vocês têm esse pensamento aí Aí eu não acho Que isso, vamos encerrar a builda Porque eu peguei dois itens para mim Você ficou sem E o pensamento de vocês que está errado Vamos assim, esse cara é louco Não é justo comigo não, cara Você fala Vocês não estão sendo justos comigo? Quanto lá Ah, então eu acho que é melhor a gente ir parar e encerrar a builda, cara Porque vocês têm esse pensamento aí Aí eu não acho justo comigo não, cara Irmão Tu pegou Pensar em isso Um anjo no bot E uma Shadow Harvest Que dá uns 15k do centro só para você E aí a galera que achou ruim De você pegar dois E está errada Você falar um negócio desse aí Eu não acho justo comigo não, cara Porque eu sempre Eu sempre fui o mais Eu sempre fui o mais justo O mais correto aqui na guilda Eu desenvolvi isso aqui Eu recrutei Eu fui o cara que mais trabalhei Para tudo isso aqui que está acontecendo Se eu não puder Não, deixa eu falar, pô Deixa eu falar Agora escuta, pô Você não falou, não te ouvi? Agora escuta Depois você fala No, você quer falar junto, cara Um fala Depois o outro fala Não, mas calma aí Eu estou falando Depois você fala E outra Quem segurar de último É o que você vai alcançar Porque só por último O que você vai alcançar E fica só por último, cara O Norra, desculpa Sinceridade, velho Desculpa Eu discordo do que você está falando Nem me coloca nesse rodão, não Eu acho que é o Percival Não, eu sei Eu sei Eu sei Eu não estou te criticando Eu acho que é o Percival Na verdade Porque até eu também não ajudei tanto, não Cara, você não é? Mas tu ainda está no Discord, mano O Diego vai fazer live Ele entra na falsa parada Tá foda Esse pai doido, cara Tá ligado? Ou seja O pessoal sempre vai ficar com vocês dois, velho Então, assim Ele Geralmente vai fazer live Ele entra no Discord E fica fechado, velho Aí Vai comigo isso Mas da TVP Fala aí, Justice Pô, maneiraço, meu irmão Pra cima, caralho Pra cima É nós, irmão Tamo junto Pô, meu amor O Sinorra está falando dentro do banheiro, mano Que sacanagem, mano Queria que a voz do cara tivesse melhorzinha Tá, tem Dois anos aí Contra o meu Pô, você vê Tá, tem Cara, vai Tretira Tá, tá Tá, muito abatado Tá 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 Tretira Ele Tá Tretira 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 Aí Ou seja, velho O cara só foi tipo Ele ainda pegou dois Eu tenho dois Eu tenho dois Entendo a dúvida Nada, nada Os 4x e 5x Eu tenho dois Eu tenho dois Não tem nada No céu Falta a reputação Da Guilda É grande Qual que é a reputação Da Guilda Abre aí Deixa eu ver Se a reputação Deixa eu ver Se você é merecedor É agora Agora era da verdade 4K de reputação Fez nada, não Isso Aí, agora era da verdade Cadê 4K? Tá jogando jogo, não Você tá questionando Porque eu peguei os dois itens Você acha que eu não merecia É isso que você tá falando? Você tem 4K de reputação Eita, cuzão Não chega nem a 4,800, não Pô 4K de reputação Você não tá fazendo nada, parceiro Só o Black Moon aqui Que entrou ontem Que tá pior Que o seu O resto tá melhor Justamente Ai, caralho Ah, então Noha Noha Então, cara Na boa, cara Eu discordo Disso que você tá falando Ó Eu discordo Disso que você tá falando Só vim te comunicar Nessa aí, velho Então Agradecer Todo mundo aí Fechou, cara Fechou Foi errado Pra caralho Fechou Então Beleza, Anu É uma escolha sua, cara É uma escolha Ó o Lacos Meu parceiro aqui Com 12K Tá vendo? Escolha sua Eu discordo O que você tá falando Mas é uma escolha sua, cara É isso, velho Você foi um dos caras Que mais teve item Aqui na guilda Eu nunca falei nada, cara É isso, ó A conversa tava fluindo aqui Numa boa, tá ligado? A conversa tava fluindo aqui Numa boa A gente tava trocando uma ideia Numa boa, entendeu? E você chegou aí Tumutuando tudo, cara Cadê você? A ideia tava sendo trocada Numa boa Enquanto a galera falava Que era ideal Que apenas um item Fosse pra cada jogador Ele estava Transferindo o segundo item Fluindo Assim Como Um rio, né? Tava fluindo Suave A conversa Tava fluindo Tranquila Tava servindo Pra alguma coisa Não, né? Mas Tava fluindo Tava fluente É o cara Não, eu acho que Cada um tem que pegar um item Cara, eu também acho Eu também É geléia Eu também acho Segundo item Na bolsa GG Legal, legal Travessando a galera Que tava falando Entendeu? E colocar eu Em checkmate aqui, cara Porque eu fiquei com dois É a primeira vez Que eu pego dois itens Da guilda, cara Primeira vez, mano Então beleza, cara Agora eu tenho pegado isso, cara No, para, cara Você falar que eu passei a mão no itens Tá de sacanagem, cara Passou a mão Passou a mão Tá de sacanagem Não fala isso, não Que você tá sendo injusto comigo, mano Então beleza Então beleza, cara Então você quita da guilda aí E sai fora, mano Beleza? Que isso? Que isso? Baixou o nível Fechou, irmão É isso, então Então obrigado Minduca mandou dois reais Ué, cadê? Não teve? Não falou nada Minduca? Cadê a fala do Minduca? Tinha coisa escrita ali Não tinha, não? Você falou coisa Você falou coisa indevida, rapaz O que você falou? Pra ter bloqueado aqui, ó Falou Pecaminosidades Ah, tu mandou uma imagem, pô Aí é foda Tá, vamos continuar Valeu, tchau Fechou, valeu Obrigado Boa sorte também pra você, irmão Obrigado, viu? Você é bandido Você é bandido Ele já saiu Ele já tinha saído da guilda Ah, é isso Cara, na boa Quem achar que ele tá certo aí De boa, cara Sem problema Vocês veem como que eu converso, cara Eu converso com todo mundo É mole conversar fofinho E pegar dois itens pra tudo Eu converso Direitinho Mas o que vale é o que eu quero, né? Foda-se Eu deixo todo mundo expor as opiniões aqui Mas tipo assim Faltar com respeito também Eu acho que já não é legal Ah, agora ele é coitado Faltou com respeito Porque falou que o cara Eu não achei certo Você pegar dois itens Faltou respeito Ah, o cara A forma de falar A forma de você colocar as coisas A forma de você se posicionar Ixi, já foi mais um Olha lá Nossa, eu da guilda Essa aqui já tá com o dia contado Prazo de validade Alô, guilda 300 Gauros recruta aí nos legendar Meus amigos tão lá Tartarugão Pode falar com eles lá Exclamação WP Recrute-on Exclamação WP Recrute-on Só vai Tem que ter jeito pra falar Porque senão você ofende também a pessoa Entendeu? E a forma e o jeito que ele se posicionou Da forma que ele falou Ele me ofendeu, cara Não achei que foi legal Ele poderia ter falado Pô, Diego, não gostei Mas ele quis o quê? Me expor aqui Dar um checkmate em mim E tipo, falar dessa forma Eu não achei que foi legal O jeito que ele colocou Isso é um coitado Ok, ah, não concordaram Porra, velho Querendo ou não Eu sou o líder da guilda, cara Eu criei a guilda desde o começo, mano Eu recrutei isso aqui pra caralho Pra encher de gente Pra guilda acontecer Mas a guilda tem 45 pessoas Como é que ele encheu de gente Se tem 40 pessoas? Alguém me explica isso aí Pra as coisas fluírem Tento sempre estar organizando Sempre tento fazer as coisas pela guilda Cara, todos os itens que veio na guilda Até o presente momento Todos os itens eu distribuí Certinho pra todo mundo Aí o cara vim falar pela primeira vez Que eu quis pegar Caiu a espada do Morokai Toma pra você É o famoso real primário, né, velho? Real primário é isso aí, pô Eu passei minha vida inteira de bobeira Depois eu roubei um banco Mas, pô, foi só uma vez Só uma vez Não tem nenhum problema, pô Só deu um deslize, né Deu uma deslizada ali Pá, pegou Peguei, roubei Mas é uma vezinha só Primeira vez ali A gente dá uma passadinha A gente esquece Segue em frente É um deslize, né Um pequeno deslize Acontece com qualquer um, né Quem me conhece sabe Quem me conhece sabe Que eu jamais, né Me tornaria essa pessoa Mas um deslizezinho ali ou aqui Acontece, pô Acontece E o elmo De não sei o que Que é Cocôzinho Tomou pra ser Caiu item Total de 15 caras do Cent É mil Mil Eu mereço Eu recrutei todos Pegar os dois itens Pra fechar minha build Eu compartilho minha tela Que eu mostro pra vocês, mano É os dois itens Que faltam pra fechar minha build E detalhe Um veio no meu nome A calça veio Esse fechar a build dele Tá muito bom, velho O zito e a azul Não tem nem trade, velho Tá fechando a build Aí é foda No meu nome Bom de briga 30 Eu peguei É bom de briga 30 Se eu tiver Dá um tapão na cara Então eu peguei O outro item Que era do Berlim O elmo Mas Deu bom Tamo aqui Te acompanhando Da sua roupa Fala, Shido Muito obrigado Pelo sum De 33 meses, mano Tamo junto Tecnicamente dei pra tu Então Oi? Caralho Eu tecnicamente dei pra tu Porque eu literalmente Não vou usar É, então Então assim, cara Se for pra virar Isso aqui, galera Eu paro com a guilda, cara Eu não quero aqui Ficar brigando Nem lesando ninguém Por causa de item Por causa de coisa de jogo Não, cara Se a galera Que achar que Pô, o bom de briga Tá lesando E me surpreendeu muito O viriço do Noha, cara Porque o Noha Era um cara Que aparentemente Me parecesse É um cara Gente boa Bacana Então é isso Quem concorda com ele Cara De boa Super respeito Ninguém na guilda Mas que eu não roubei Item de ninguém Não peguei nada De ninguém Outra guilda Competitiva Mandava ele tomar No cu dele, cara Fala Pro canidete Deu Chamou Aí, ó Miau Se fosse tu, Miau Já mandava tomar no cu Como é que é? Chamou vocês aqui Chamou a Poison aqui Senti que chamou A Poison aqui Logo se fosse Era bola azul Ora vai tomar no cu Como é que é isso aí? Conta pra nós Se ele tá certo Miau É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É calúnia É fake news Como é que é isso aí? Como é que é? Bola azul É fake news Entendi Tá vendo? É fake news É deixando tudo Vamos tentar fazer o melhor Irmão Se é um cara Numa outra guilda Competitiva Mandava ele tomar No cu dele, cara Você não gostou? Então vai Eu falo Eu faço parte da Yellowstone E os líderes foram os últimos A poder pegar item E o negócio é distribuir Por DKP Não sei que guilde Competitiva Que ele tá falando Não Tomar no seu cu E vaza Entendeu? Desculpa falar Mas se é numa outra guilda O cara não tinha nem Não tinha nem Poder pra falar nada Cara É isso É Que coisa bacana Sua guilde é a mais honesta De todas Acho que eu já vi Então na vida Deixa eu fazer uma pergunta Aqui pra Todo mundo Deixa eu fazer uma pergunta Aqui pra todo mundo Digamos que eu Hipotaticamente Sou do E aí galera Cheiro 2 Já se vi pra nada Assistiu Me desculpa Só que Agora Se a gente usa outra Pra gente utilizar Você quer essa voz fina Aqui Lacos Acontecer Toda semana Isso vai acontecer Se não tiver isso Já tem que implementar O sistema É É realmente O bom A gente já tem um sistema Pra gente utilizar Que é o mais justo possível Que é a contribuição Da guilda Quem não tá jogando Não dá a contribuição Na guilda Isso é o mais óbvio E a gente já tem Estampado no clã Prazer Lacos Prazer o que foi roubado KKK Prazer Lacos Tamo junto irmão Cola aí Cola aí Aqui é o muro Das lamentações É o muro Das lamentações Do Tronelibit Vamos que vamos Agora se a gente usa Outra coisa Baseado em hipótese Ou outra coisa Tá errado mano Porque as pessoas Que tão contribuindo ali São as pessoas Que são mais ativas No clã Que tão contribuindo Mais pro clã Que tão mais online Fazendo contrato Se tá fazendo outra coisa Se tão baseando Em outra coisa Tá errado mano Infelizmente tá errado Isso daí Tem que ser Por isso Por isso Que esse sistema De leilão É mais completo Sim Ele vai pegar tudo Vai englobrar tudo Aí a pessoa Faz o lance No último momento Do leilão O leilão acabou Vamos botar por exemplo Dark deu 10 Eu dei 9 Ele vai levar o item Porque ele tem Maior contribuição E maior ponto Maior token Né Uhum Ele tá caladinho Ele já tá assim Puta merda Fiz caca Ele já tá Ele já se entregou Já Como é que eu caltero essa Ele deve estar pensando Assim Meu irmão Vou virar notícia É É isso mano Fiquei surpreso É Eu acabei de falar Ele foi e respondeu É É isso mano É Deu ruim Pegou Pegou Esse posicionamento De vocês Não sei se é da grande maioria Ou não Mas Sei lá Eu não vejo Que eu fiz nada De errado não Acho que eu fiz o que O que qualquer egoísta Faria Pegar logo dois De uma vez Arromãozão Eu achava que era justo Eu nunca peguei Um item da guilda Desde quando eu abri Essa guilda Foi a primeira vez Que eu peguei Que eu consegui Drogar um O pilantra me roubou Fiz o corre aqui E me lasquei Tô indo pra outra quebrada É nóis irmão Faz o Faz o W Exclamação WP Vem pra cá Chega mais Chega mais Um item Foi a primeira vez Que eu dropei Um Ô dó dele Gente Alguém manda os lucentes Pra conta dele Adoro dorme Um item E eu peguei o outro Pra me equipar E um foi drop meu mesmo Um foi drop meu mesmo O outro O Berlim Um dos seis reais Por determinação do ministro Alexandre de Moraes O muro das lamentações Do Throne and Liberty Começará a passar na Globo Em horário nobre Tamo junto Ele acabou de falar Não Mas sobre a calça Sobre a calça Ninguém falou nada Hoje a noite então Tem Belandir Vai ser o primeiro item Que eu vou pegar Da guild Viu gente Vai cair Eu vou pegar na hora Porque é o primeiro item E daí Se é dez mil reais Tá valendo É o primeiro que eu vou pegar Na guilda Sobre a calça Tava certo O pessoal só indignou Mesmo por questão De dois itens Que não Querendo ou não Tipo assim A calça Beleza Suado Tranquilo Tá ligado Mas o capacete Todo mundo Porque além de ser dois itens A contribuição Sua tá baixa E a gente foi falado Na reunião Mas aí você tá falando Mas aí você tá falando Em contribuição De reputação De guilda Ou em contribuição De tudo que eu fiz Pela guilda Não Isso não se leva Em consideração Porque foi falado Na reunião Você falar Ah ele acabou De colocar a regra dele Eu só fiz Pela guilda Botou o pau na mesa Irmão Botou o pau na mesa Não Contribuição Porra Cara É o que a gente fala Que há muito tempo Velho O conversado Não sai caro Velho Conversado Não sai caro Você quer botar Um peso No trabalho administrativo Da guilda Bota Faz essa porra Mas cara Comunica Comunica E deixa claro Deixa claro Não inventa na hora Na hora que dropa o item Aí porra Agora tem que pesar Os recruti O tempo que eu gerenciei Isso Aquilo Meu irmão Vai dar merda Não tem como Você quer inventar Regra na hora Que é conveniente Aí é foda Parceiro Aí é foda Guilda Eu mereço Se eu não contribuo Com a guilda É história de sacanagem Comigo Mas é a mesma coisa Você falar isso E o outro cara Líder da Poison Fazer a mesma coisa E se acusar de ladrão Sobrou 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 Já que é o tiro Aquele tiro Que veio lá de longe Aquele Aquele do Procurado Tá ligado Aquele que faz curva Aquele Pau A bala Vem assim A bala Vem com efeito O miau Tranquilão Ali O miau Fazendo os negocinho Dele Fazendo o gradezinho Daqui a pouco Vem só a bala Curva Tem Porra Irmão Caralho Tava de boa Aqui Tava tranquilo Tranquilão Mano Vem só Aquela bola Perdida Como Pelo amor De Deus Vou te colocar A regra dele Se eu fiz Pela guilda Eu mereço Eu não contribuo Com a guilda É só de sacanagem Comigo Mas é a mesma Coisa Você falar isso E o outro Cara Líder da Poison Fazer a mesma coisa E se acusar de ladrão Ai 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 É isso Que foi O que aconteceu Que foi O que aconteceu Isso E o cara Concordo com o lado Pronto Tá ligado Então isso Tá errado Por isso que o pessoal Se indignou Por isso que Fala ai MRX Muito obrigado Pelo sub Cara Tamo junto Boa tarde Sou líder Da House Martell E gente Decidiu um conjunto Acolher o Bom de Briga Depois desse BO todo O cara errou Mas como líder Tenho que pensar Na minha guild Primeiro Bom de Briga Tá como membro E não vai ter Posição nenhuma Na liderança Você acha que eu devo Tirar ele Pelo bem da guild Ou dar uma chance Pro cara Ah não bota essa pica No meu rabo não MGX Ô rapaz Não vai ser Eu que vou decidir O destino dele não Sai fora Sai fora Eu já não sou líder Por causa disso mesmo Irmão Eu aqui Não é o play Os caras falam Zeus Porra Dá uma cambalhota Cambalhota Zeus Vou te quicar Dessa guild Pra te botar na outra Sim senhor Sim senhor Não precisa nem terminar A frase Sim senhor Sou soldado Você sabe quem vai saber Responder isso ai O Mial O Mial sabe responder Dá a resposta Mial Troca ideia com o amigo Mial Deixa o Mial Líder de guild Boa sorte Sim senhor Sim senhor Continua isso aqui Sim senhor Não decido nada Nem quero mano Nem quero Não quero saber disso ai não Boa sorte Nessa jornada ai Mas eu Não me meto Aqui eu só contemplo Eu só contemplo A treta A gente se diverte É puro entretenimento Não tomo decisões Irmão Tá maluco Tô de boas Vai fundo Fica com ele Só não manda pra pós O Mial O Mild O Mild Saiu já três Play da guild É isso que eu tô falando Bom Nessa brincadeira Assim É não sei de nada O que o cara falou ali Eu nem entendo Só que Nessa brincadeira ai Vocês perderam o trecho E falei Eu acho que O boss que saiu ali Era forte Não era Não era Caguei A carinha dele De caguei 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 A guilda Toda Não é forte É bom Com todos os top 10 Depois não Era os mais 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 tipo Mais participativos É você Lula mandou 5 reais Faz o Mial Porra Desgraça Au 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 Sabe o que Mas cara Eu acho que O que tá acontecendo aqui Velho Assim Com essa treta toda Outro Tem um aprendizado aqui Que eu não sei se vocês se tocaram Mas velho A imagem A sua imagem no TL Faz diferença Tá Você viu o que tá acontecendo aqui Mano O brother fez uma parada Virou notícia Ele foi pra outra guild E a outra guild Já tá considerando Se mantém ele ou não Por causa da imagem Que vai ter esse cara Que reputação mesmo Papo de Reputation Tá ligado Tá meu irmão Fica ligado aí Parceiro Que o bagulho é louco O TL tá aqui O TL tá do tamanho De um ovo Tu faz uma parada Achando que vai passar Despercebido Geral tá sabendo Geral tá comentando Então meu irmão Valoriza a sua reputação Nesse jogo Você acha que o líder Da guilda Por fazer o rolê Que faz Tem um aval Pra fazer alguma coisa Do tipo Se não foi combinado Não Não pegar dois itens Mas tipo assim Pô Eu sou o cara Que administra a guilda Então eu não preciso Ter DKP Tá ligado Não, não importa Se não foi combinado Não Pra mim é simples O combinado Não sai caro Eu vou continuar Falando isso pra sempre Então se eu entrar na guild O cara fala Mano Você inventou do nada Porque cara Tem coisas que Coisas na guild São feitas pela guild Um boss de guild Você não faz sozinho Ah eu sou o líder Eu recrutei Beleza Faz o boss sozinho Não Então foda-se Então você precisa Você só acertou o botão Você precisa de 100 pessoas Pra tá na porra do boss Pra fazer Então você precisa De cada um Tá ali Então meu irmão Eu já vou ver Se já a Minduca Minduca mandou 2 reais TlRecorda apresenta Faz parte do react Eu já recebi Eu vou ver no final Deixa pro final isso aí Eu já sei o que que é Vou deixar Deixa esse spoiler pro final Não vou nem falar nada não O mundo é melhor Competitivo É muito pequeno Todo mundo vai se encontrar Em algum lugar Fala aí Ragnar Você tá aqui também Ragnar Você também tá nesse mundinho aqui Você tá nesse mundinho Com esse mesmo nome aí Só pra eu saber Aqui tá Tá passeando por aqui Tá só de olho assim Tá na janela Olhando de longe Já tá com o pé na lama Como é que tá Essa parada aí Me diga aí Mas enfim Voltando ao assunto Cara Acho que o combinado Não sai caro Se você vai Se tem uma coisa Que depende de toda a guild Fazendo E aquilo vai gerar Um resultado Que não vai ser pra todos Vai ser pra um ou outro A forma como isso é dividido Tem que ser clara Objetiva Não tem essa de Porra Eu sou o líder da guild Esse item eu preciso mais Então foda-se Todas as regras Eu inventei uma nova regra Agora que é pra mim Eu não acho isso aí justo não Não deve funcionar assim O cara Eu acho justo que O cara que lidera E faz isso ou aquilo Tenha algum benefício a mais E tudo certo Mas novamente Desde que seja tudo informado Claramente Cara Eu que sou o líder da guild A galera que é officer Tem que fazer tal tal coisa Essa galera vai ganhar tanto de decapia por semana Só pelo trampo que eles fazem Beleza Se você quiser aceitar Aceita Se não tu nem entra na guild E GG Mas tem que ficar combinado Desde o início Inventar na hora que é conveniente Aí é foda A comunidade do TLBR É um troço incrível Todo dia tem alguém Spamando no all Barrachagem Que precaretagem de guild Cara Se fizer vídeo no youtube A gente vai reagir a todos Já vou deixar aqui Já cal Se sua guild foi roubada Se o seu líder Cagou na cara de alguém Se Mano É só fazer Não precisa nem ser youtuber Tem um monte aí Que nem é youtuber O cara só faz o vídeo de denúncia Pode fazer o vídeo Mostra na tela Mostra tudo Que a gente reage E a gente vai fazer O muro das lamentações aqui Não irá ter escapatória Para os Para os criminosos É isso Malucai mandou Dois reais Eu criei uma guild E um bot No discord De fila Guild casual Vemos a distribuição Por essa fila Se quiser Aceita Ou vaza É isso É isso É isso Tá combinado Sacrado Então meu jovem Não fica mandando No chat não Abrei o celular Bota o celular Grava o videozinho Posta Exclamação React E manda Só manda Que os criminosos Não passarão Despercebidos Nós estaremos aqui De olho Monitorando Beleza Tá dada a dica aí Agora o pvp de vocês Não foi um bagulho assim Será bem Estarei pensando também Se permaneço Será bem Sincero também A gente perdeu a fronte Do pvp Mas também Vocês perderam todo o pvp De vocês Que eu Perdiu a live Perdiu a live Perdiu a live Não é que embaçou Ele fechou a live É meu irmão Deu ruim É isso Tá aí Mais uma polêmica Do TL Mas essa polêmica Aqui não acabou não Tá Essa polêmica Aqui tem Tem um desfecho melhor Tem um ótimo desfecho Porque Essa aqui Já tem até música feita Vamos ouvir? Meu Deus É muito fudendo Caralho O brasileiro Ele é Igual que não arruma tempo Mano A raiz foi difícil Mas a vitória Veio Todos lutando Juntos O lute Foi o troféu Mas o bonde Briga Com sua cara De paz Se escondeu Nas sombras E fez O que não faz Com a faca No peito Aqui o da Linda Ele roubou Dois itens Sem nem pensar Sem três Sem fama Sem nada Demais Mas a mão Dele esperta Pegou Os melhores Pais Onde briga Quem te viu Quem te vê Lá foi você A Gilda E seu poder Mas quem perdeu Quem chorou Quem sentiu Foi o louro Que não suportou E sumiu Ele não tinha 4K Mas queria mais Dois itens brilhantes Foi o seu umbral A galera falou Mas não dava pra entender Como alguém que não ajudou Podia fazer acontecer No raio A raiva subiu Eu não sou O traio Vou sumir Deslocou Daquilo Da partiu Sem olhar Deixou O chat em fogo Pra nunca mais voltar Onde briga Quem te viu Quem te vê Quem te vê Lá foi você A Gilda E seu poder Mas quem perdeu Quem chorou Quem sentiu Foi o louro Que não suportou E sumiu Ai meu Deus O que é isso? Eu não sou O traio Vou sumir Deslocou Daquilo Da partiu Sem olhar Deixou O chat em fogo Pra nunca mais voltar Onde briga Quem te viu Quem te vê Lá foi Da flora Embora você Ficou Pra que Mais uma honra Na sua raiva Mostrou Quem manda Não é o item Que conta É a alma Que manda Caralho Bom demais Isso aqui Até cobrou E assim A história Se espalhou Por aí No assaio Mas a lição Ficou aqui Quem rouba No jogo No fundo Pede Mas pois no final Quem vai ficar É a amizade Que jamais se desfaz Caraca Puro cinema Brother No BR O TL Não fale não Pelo amor de Deus Isso aqui é estouro demais Estouro demais É o cinema É o cinema O cinema Puro cinema Cara O vídeo do TL Do West of Crazy Sai amanhã Galera Sai amanhã Não terminou a primeira semana Eles estenderam ainda Segunda-feira Tem coisa acontecendo ainda Então o vídeo sai amanhã Pode crer Mas é isso Mas é isso Molecada Então acho que fechamos Com chave de ouro Essa última treta Mais uma treta Boa sorte a todos Envolvidos na sua jornada Tomem conta da sua reputação No TL Molecada Reputação no TL É coisa importante É coisa importante Já vou me inscrever Aqui também No Big No Big Becaseiro Aqui Humilde Tamo junto Aguardando próximas Novidades E é isso Tamo junto Põe Como é que é Dá pra criar uma guild Só com os líderes Põe a Thumb Em full Ficou muito boa Thumb? Como é que eu vejo a Thumb Em full? Não sei como é que faz pra ver Não sei como é que faz Como é que eu faço pra ver A Thumb em full Quando eu clico no vídeo Já era Eu teria que baixar A Thumb É isso Eu não Não pera Caraca Você tá fazendo vários casos Aqui né mano O caso de hoje O anel de casamento Tem várias paradinhas Aqui né mano Você tá Você tá fazendo Só um Só um Download YouTube Ah esse aqui eu conheço Pô Esse aqui é velho Pô Esse aqui eu conheço Esse é o famoso O famoso O famoso Cadê Download YouTube Terminal O bom do TL News No Zeus É que tem vários líderes de guilda Que fica Como? Só olhando Tá ligado? É os juízes Fica só demais Não nem fudendo Caralho Vai tomar Mas vou lá dar like Só por causa disso aí Eu vou assistir Mas vou te dar uma view Dê um like Vai tomar muito O Leonardo está diferente Aí é foda Aí é foda Aí é complicado É isso Acho que com isso Encerramos aí né Encerramos com o estilo máximo Você que tá assistindo aí Não deixe de se inscrever Lá no canal do senhor Big Big Becaseira Humilde Humilde demais Humilde demais Vou deixar o link do vídeo aí Toma aí Receba E é isso Comenta aí E aguarde a próxima treta Aqui no Muro das Lamentações É nóis Valeu Cedo